Salve, Oiá! Grande Orixá chegou, saravando este congá Grande Orixá chegou, saravando este congá E traz na brisa dos ventos, sua mensagem de paz E traz na brisa dos ventos, sua mensagem de paz Ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá Olhai pros seus filhos de Pemba, na fé de Pai Oxalá Ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá Olhai pros seus filhos de Pemba, na fé de Pai Oxalá Grande Orixá chegou, saravando este congá Grande Orixá chegou, saravando este congá E traz na brisa dos ventos, sua mensagem de paz E traz na brisa dos ventos, sua mensagem de paz Ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá Olhai pros seus filhos de Pemba, na fé de Pai Oxalá Ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá Olhai pros seus filhos de Pemba, na fé de Pai Oxalá Salve o ponto Ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá, valenos, ó mãe, Oiá, valenos, ó mãos, 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 ó mãos Obrigado.